Olá Brasil, tudo bem? Seu Alex, eu sou francês, bem-vindo aqui sul de Portugal, Algarve, onde estamos agora de volta já faz uns quatro dias, mas tirei férias, tirei férias da câmera, a gente fez a mudança para o novo apartamento e agora está tudo arrumado. Ainda faltam os detalhes. Falta uns detalhes. Já está tudo operante. Então vou fazer um vídeo do tour do novo apartamento, porque eu já li pessoas falando que eles já estavam querendo ver. Tem gente que tem mais curiosidade de ver o apartamento que seguir aí. Que é a viagem, que é a viagem. Vai entender. Bom, vamos lá. Hoje um vídeo para falar do... estamos de volta, vamos dizer, na vida é normal. É a fase parada agora. Fazem parada aí, final de semana aqui. A Meli nem filmei. A sogra Glória foi embora dois dias atrás e não filmei esses dias. Não filmei ela para fazer tchau no canal. Sempre filmam essas coisas. A gente vai comemorar o aniversário dela. Sim, no restaurante. Vamos tomar uma caipirinha no bar. Pois é, olha, agora estamos do lado dessa praia. Realmente. A gente está três minutos a pé da praia. E está gostoso ainda. A gente só arrumou coisa e descansou. Agora final de tarde de domingo a gente vai dar uma passeada. E eu queria fazer um vídeo sobre o resumo dessa viagem. Como que foi? Quanto a gente gastou? O que a gente achou? O que a gente perdeu? O que a gente ganhou? O que a gente perdeu? A gente perdeu a Noruega, por exemplo? Ah, perdemos. Mas isso sempre foi perdido por você. Para resumir, a gente foi embora três meses. Essa viagem foi uma viagem de três meses. O primeiro mês a gente basicamente visitou amigos, para quem seguiu tudo. Cruzou Espanha, fui até minha família. Então, para quem quer rever do início de junho até setembro, foram muitos vídeos, né? Passeando. Então, um pouco de Espanha, um pouco de França. A gente focou mais no norte da França. Bom, na Bélgica a gente não fez muita coisa na Bélgica, mas também não tem... A gente ia fazer mais na volta, mas acabou mudando de plano. A gente acabou mudando de plano porque a escola da Amelie começou mais cedo. Também não filmei ali a Amelie entrando na escola, mas ela estava feliz porque encontrou os mesmos amigos que o ano passado, a mesma professora, é assim que vai funcionar aqui. Então, fui, tipo, tranquilo. Primeiro dia, uuuh! Ele não estava muito animado para voltar para estudar. Estuda não. Os amigos sim, né? Enfim, depois da Bélgica, o que realmente esse verão foi o verão da Holanda. E foi uma bela surpresa. Aliás, eu li bastante comentários de pessoas que agora querem visitar a Holanda, mas... Toda vez que a gente passa num país, porque as pessoas tendem a conhecer o óbvio, que é o que todo mundo fala nas redes sociais, a gente... Isso é normal. A maioria das pessoas de todos lugares do mundo, a gente conhece aquele clichê. Amsterdã, né? É, que é Amsterdã, por exemplo. Amsterdã, é. Aí, quando a gente começa a ver que o país tem muito mais do que a gente imaginava, dá vontade. Mas todos os países são assim, né? Não, eu acho que a Holanda, tipo, a Holanda tem muito mais coisas que a Bélgica. Ah, sim, a Bélgica é pequenininha. É menor ainda, é. Não, mas realmente valeu a pena. Cara, dá para ficar tranquilo dois meses indo para aqui na Holanda, de tanta coisa que tem. E como pequenininho, você não anda muito, né? Então, realmente, a gente recomenda. E depois voltamos um pouco para a Alemanha, aproveitamos. De novo, um pouco para o leste da França, aproveitamos. E a gente desceu. Então, quando a gente gastou nessa viagem, Carol, você sabe, Carol? Sim, eu tenho que vir aqui. Tudo que eu sei é que daqui do sul de Portugal, para ir até a França, só fazer essa ida é uns 500 euros de gasolina. O que quer dizer? 500 euros, que é uns 2 mil. É um pouco menos de 500, porque o tanque ainda está cheio, né? É. Entre 2 mil e 2 mil e 500 reais. Então, é... E a mesma coisa que a gente pagou agora na volta. Por isso que a aceleração é inimiga da viagem barata, entendeu? De carro. Porque o combustível pesa muito. Sim, sim. Se você viaja muito acelerado, o seu gás de combustível pode triplicar. É, o nosso motor é novo, ele não consome tanto, mas são 3,5 toneladas. Então, ele consome mais ou menos, gasta o dobro de um carro. Comparando a quilometragem, o que a gente gasta, é isso que dá mais ou menos. É como se fosse dois carros andando. A gente andou de dois carros. A gente gastou mais do que a gente gastou ao invés de dois anos, o que é normal. Por quê? Quanto mais curta a viagem, mais você tende a gastar. Porque o combustível, por exemplo, da ida e da volta não dilui muito tempo. E inflação também, porque tudo aumentou. O mercado, o combustível, tudo aumentou. Mas a gente gastou 1.833 euros por mês, mais ou menos. A gente ficava na média de 1.500, 1.550 durante a viagem. Mas não está incluído aqui o seguro do carro, o seguro de vida. Tem o seguro de vida, tem o seguro do carro. Com o seguro de carro e seguro de vida, vai dar 2.000. 2.000, é. É, mais ou menos. Então a gente gastou 2.000, então. Mas é menos do que a gente gasta aqui em Portugal. É menos do que a gente gasta aqui em Portugal. Em 3 meses, nos seus 3 meses de viagem, para quem quer entender, a gente gastou 6.000 euros. Em 3 meses. A gente comeu mais fora nessa viagem do que a gente costumava comer nos dois anos. Verdade. Mais restaurante. Também a gente ficou um mês com a Sogra Glória. E mais gastos, né? Comida. E eu acho que é isso, as diferenças. E aqui a gente gasta... Aqui 2.500, pelo menos. É. Aqui morando ou parando, aqui vivendo vida normal, parada, sul de Portugal, que não é tão caro para... Comparando com outros países, a gente gasta 2.500 euros, em média. Porque inclui também as nossas viagens, quando a gente vai viajar, vai para Noruega, vai para você que. É, aí você se botou tudo nessa vida, não dá. A gente faz viagens pequenininhas, né? Exatamente. Mas ficar parado é mais caro do que ficar em movimento no motorhome, certamente. E isso, gente, dá para viajar de motorhome gastando bem menos, entendeu? Tem casais que gastam 1.000 euros por mês, a gente de motorhome. Sim. Que vai ser metade do que a gente gasta, porque dá para economizar no supermercado muito. A gente não economiza no supermercado. É verdade. Isso é uma parte que a gente não economiza, mas dá para economizar muito mais no supermercado. O dia que a gente passar perto, a gente sabe onde cortar. Vai ser no supermercado. Com certeza. Com certeza. Vai ser na comida, porque realmente é um negócio que a gente gasta muito. Sim, a gente não é tanto de comer em restaurante, mas a gente se regala no supermercado. A gente compra porque a gente tá feio de comer. É, é. Mas com certeza dá. Tem muitos casais que gastam 1.000 euros por mês no motorhome. Sem pagar para dormir. Se você pagar para dormir, fica caro. A gente gasta pouquíssimo em souvenir, em restaurante, um pouco mais esse verão, mas geralmente pouco. Então, realmente, eu não fui gastador de nada. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu gastar isso tudo. É, o gasto maior de roupa é a menina, que a cada seis meses tem que comprar novas roupas de inverno e depois nova roupa de verão, né? Todo ano, troca no cabo, vai na garota. A garota tá tomando fermento essa garota. Juro, as calças que eu comprei, tá tudo curto já. Vou mostrar o roteiro também que a gente fez, né? Passando aqui o roteiro para... Sabe o que eu acho mais incrível de poder viajar o mundo com o seu carro de casa, seu motorhome? É que você tem um oportunidade para lugares, assim, maravilhosos, no meio da natureza, entendeu? Eu curti essa tranquilidade, porque você tá levando a sua casa com você. Eu sei que talvez você ache que vai precisar sair muito caro uma viagem dessa, mas ter um carro-casa que te permite viajar de forma muito mais econômica. Sabe por quê? Porque no seu carro-casa você tem a sua cozinha com você e você pode cozinhar, isso deixa muito mais em conta. Você tem também a sua cama que permite você poder viajar sem ter que pagar hospedagem e isso também deixa muito mais barato. Em muitos carros dá até para adaptar um chuveiro confortável e um banheiro para fazer suas necessidades. E você tem o seu carro que te leva para todo lugar e aí você só precisa ser muito inteligente em planejar muito bem o seu roteiro para você não desperdiçar muita grana com o combustível, que vai ser o seu carro que vai ganhar de aqui. Mas eu vivi dois anos vivendo nesse motorhome aí, viajando pela Europa com meu marido e minha filha e eu tenho muita experiência nesse estilo de viagem, além de ter viajado dois anos pelo mundo de mochila e tenho muita experiência em viagens pelo mundo. E por mais que você esteja achando que talvez esse sonho seja muito possível para você, eu queria te dizer que existem nove tipos diferentes de carros que possibilitam você ter um carro-casa para te levar pelo mundo. Sempre existem caminhos que ajudam a realizar o nosso sonho dentro da nossa realidade financeira. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho um workshop online chamado Tire Seu Sabático, maravilhoso, que ajuda a planejar longas viagens pelo mundo em diferentes estilos. E lá tem oito horas de conteúdo só para quem quer viajar de carro com carro-casa, absolutamente tudo que você imaginar, um conteúdo preciosíssimo que você não vai achar em lugar nenhum para ajudar a tirar esse seu sonho do papel. Em breve eu vou abrir as inscrições para a próxima turma do meu workshop online. Mas para te ajudar a decidir se você gostaria da minha ajuda e entender que esse sonho é realmente possível, eu te convido a entrar num grupo do WhatsApp, onde você vai poder se inspirar, enxergar que é realmente possível fazer isso e te ajudar a tomar essa decisão de abraçar esses sonhos para realizar de uma vez por todas. Então, clica aí no link, entre lá no grupo e a gente se vê por lá. Olha só, estamos aqui no calçadão de Quarteira. Agora a gente não vive mais no bairro de Viramora. A gente vive em Quarteira Centro agora, do lado da praia. É bem gostoso. Realmente, eu acho que se precisa ainda ficar um ano a mais aqui, eu fico. Tem alguns brasileiros que conheceram Quarteira através dos vídeos do La Brasil aqui. E alguns viram se instalar por aqui. Isso é muito louco, né? Agora que vamos ficar parados aqui, que vocês já conhecem Quarteira. Eu não sei se vou continuar fazendo esses vídeos de vlog assim com nossa vida, porque a gente já mostrou, eu acho que quase tudo que tinha para mostrar por aqui. Estou pensando em fazer outros tipos de vídeo, porque eu não vou parar de fazer vídeo de qualquer forma. Eu gosto de fazer vídeos, então não me vejo parar de fazer. Parece que minha vida vai ficar vazia, me parece. Faz tão parte do nosso cotidiano de filmar, de ficar sem a câmera. Agora fazia quatro dias sem a câmera. É estranho. Não sei, para mim não é estranho para você ficar filmando. Vou poder peidar em paz agora? Caraca, estou ouvindo uma bateria brasileira. Era de samba. Samba brasileira, era de samba. Aqui é o chalé, é o nome francês, mas é a galera brasileira que tá aqui sempre, toca samba, arroz de feijão, feijoada, é o encontro dos brasileiros aqui, viu? Não tô mais morando no Brasil, mas tem sempre um pouquinho de Brasil por aqui, né? É de brasileiro aquele bar, não é? É um brasileiro, sim. É um brasileiro, recebe basicamente brasileiros, é um encontro dos brasileiros. Sempre tem umas músicas brasileiras, é um forró, cantora de MPB, bem legal. Ainda tem cadeiras, porque daqui a pouco eu não vou ter mais cadeiras aqui na praia, porque quando chega o frio e os turistas não vêm mais. Eu nunca tinha visto com cadeiras, viu? Olha só. É fim da tarde agora. Vamos encontrar os amigos. Olá! A gente vem aqui, por quê? Porque de frente ao seu bar tem os brinquedos que a Amelie vem brincar aqui, então a gente fica do lado, perfeito. Mas aqui também tem música! Olha só! Olha só! É assim? Olá! 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 Estamos de volta, quarteira! Gente, esse cantor é bom. Esse cantor é bom? É muito bom! Opa! Olha só! Ele traz a faceta inteira! Opa! 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 Ele faz muito bem, cara! Opa! Opa! Agora ele chora porque tem os deprindores! Eu queria dizer que eu não vou te fazer! Eu queria dizer que eu não vou te fazer! Ele não vou te fazer! Opa! 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 É uma música francesa, essa é a Aline, Aline é uma música francesa, tem uma versão brasileira, olha só! Estou lembrando agora, eu já cantei essa música no canal, vou passar para vocês! Apenas de sua alma, a bella dame, estava escutada, eu lhe cherchava, sem mais não acreditar, para me guiar. E eu criai, criai, Aline, para o que ela vinha, e eu pleurava, pleurava, sem mais não perdia. Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver essa loucura dentro de ti! O cara errou, o cara errou! O cara errou, o cara errou! Ah, errou! Ah, lá, 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 lá! Por isso, pensava que você estava indo tão bem, eu falei, o que aconteceu? Olha! Olha! Melita aqui! Vendou outra aí! Ah! Vem, na parte! No, na, na, na! Stevie Wonder! Estou na sequência do tempo! Eu só vim! É uma alegria! A Esther foi brincando de esconde-esconde, acho que ela voltou aqui, a gente está vendo a Emily do outro lado lá, buscando ela, acho que ela te pegou, acho que agora te pegou. Ela foi contratada agora, né? O amiguinho da escola foi embora, agora a Esther virou a nova amiguinha da escola. Pois é. Da outra vez tinha sido eu lá, né? É, é verdade.